R.C.P. Notícias Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo a este jornal, vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a ser abordados. Ministro da Educação garante que o processamento dos salários em atraso de 250 professores está em andamento e na próxima semana o tour deve ficar resolvido. Cabo Verde tem recebido em média 100 ciberataques diariamente, situação que obriga a formação de formadores sobre segurança na internet. O Ministério da Cultura vai disponibilizar 4.500 contos durante três anos à organização do Criol Jazz Festival. O deputado do PICV pede explicações ao governo sobre a nova marca turística considerado plágio pelo parlamentar. Governo arménio acusa o vizinho Azarbeijão de estar a preparar uma guerra total contra o país. Boa noite, logo uma correção, nova marca turística considerada plágio e não considerado como erradamente eu disse e eu peço desculpas. O processamento dos salários dos 250 professores contratados este ano para lecionar em diferentes pontos do país está em andamento com previsão de conclusão na próxima semana. A garantia é do Ministro da Educação, Amadeu Cruz, que falava à rádio de Cabo Verde durante a visita ao município de Tarrafal de São Nicolau, conforme o Rony Brito. De acordo com o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, a contratação de novos professores é um processo igual à contratação de um funcionário público pelo que é regido pela Lei de Base do Emprego Público e por um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos. O processamento dos salários dos novos professores está em andamento. Esperamos que na próxima semana o processo esteja concluído e que haja normalização do pagamento dos salários dos novos professores. É preciso clarificar que a contratação de novos professores é igual a um processo de contratação de um funcionário público e a contratação de funcionários públicos é corrigida pela Lei de Base do Emprego Público e há um conjunto de procedimentos. O governante sublinhou ainda que uma das medidas transitórias adotadas é a assinatura de contratos de prestação de serviço para garantir o pagamento dos professores, enquanto decorre o processo de tramitação e obtenção do visto do Tribunal de Contas que vai permitir a publicação no boletim oficial e, consequentemente, o pagamento normal dos salários. A tramitação inicia-se no Ministério da Educação, passa para o Ministério da Administração Pública, depois segue para o Tribunal de Contas, se o processo estiver em condições, é publicado no boletim oficial. É por isso que nós tomamos uma medida transitória de assinatura dos contratos de prestação de serviço para garantir o pagamento dos professores enquanto estiver a decorrer o processo de tramitação e de obtenção do visto do Tribunal de Contas que vai permitir, então, sim, a publicação dos contratos do boletim oficial e o pagamento normal dos salários. Amadeu Cruz avançou também que até junho está garantido o pagamento dos salários dos professores, realizando que o Ministério da Educação não está indiferente às dificuldades enfrentadas pelos docentes devido ao atraso no pagamento dos salários. O que eu posso garantir é que até junho está garantido o pagamento dos salários dos professores. Eu sou um ser humano, eu sou do interior de Santo Antão. Tenho a noção clara que um jovem, no início da carreira, precisa receber o seu salário atempadamente para poder fazer face às circunstâncias de estar deslocado, de ter que pagar renda, de ter que fazer face às despesas com alimentação. Sei que eu não posso fugir. É circunstância de um novo professor ter que enfrentar constrangimentos e nós sabemos que não é fácil para um novo professor e nós já entendemos que podem reivindicar e podem exigir. Exigir de recordar que cerca de 250 professores contratados este ano receberam apenas os três primeiros mesas. A maioria se encontra fora das suas ilhas de residência a passar por inúmeras dificuldades, entre os quais despesas de alimentação, renda e tratamento dos médicos. Ministro da Educação a garantir então que na próxima semana o processamento dos salários em trase de 250 professores. O processo fica concluído e tudo volta então à normalidade. E cerca de 30 quadros de 17 entidades institucionais participam a partir de hoje numa formação de formadores sobre a gestão de cibersegurança, num momento em que Cabo Verde está a sofrer 100 ciberataques diariamente. A formação que se enquadra no projeto digital do país, financiado pelo Banco Mundial, um montante de 20 bilhões de dólares, é ministrada durante uma semana por uma empresa tecnológica portuguesa no Parque Tecnológico aqui na Praia e visa promover a literacia digital e as habilidades digitais no Estado, conforme o Cândido Amorim Fortes. A estratégia digital do Governo tem por objetivo a transformação do país num hub digital regional com uma infraestrutura aprimorada e serviços e habilidades digitais reforçados. Neste sentido, sublinha o PCA do Parque Tecnológico Carlos Monteiro, esta ação de formação de formadores, dedicada à temática da gestão de cibersegurança, é segunda. Tinha havido outra formação no ano passado, no ano passado, promovido pela União Europeia e LuxDev, e desta vez esta formação está sendo promovida pelo Governo de Cabo Verde, em parceria com uma empresa privada que é a Visionair, e, portanto, foi organizada através do Ministério da Economia Digital. Há todo um alinhamento governamental. A questão da cibersegurança está na prioridade, na prioridade governamental. O financiamento disponibilizado pelo Banco Mundial para a implementação do projeto digital do país foi reduzido na sequência da pandemia de 30 milhões para 20 milhões de dólares. Cabo Verde tem um quadro legal alinhado com as boas práticas internacionais. O grande desafio passa pela forte promoção da literacia digital e securização das infraestruturas face ao crescente número de ciberataques de grande impacto sofridos no país, tendo em conta o objetivo primordial do projeto digital. O culminar disto tudo é ter Cabo Verde como uma plataforma, um rabo digital, de conectividade e também de serviços. E aqui, saiba-se o grande, é importante. O que estamos a ver... O Cabo Verde tem sido alvo de alguns ataques. Sim, isto é acontecido, isto não é exclusividade de Cabo Verde, mundialmente, os Estados Unidos atacar todos os dias. Em Cabo Verde, em média, temos mais de 100 ataques diários. Os hackers tentam sempre fazer ataques simultâneos, mas aqui, defender como? Temos que ter, portanto, pessoas capazes, pessoas com habilidades dentro do cibersegurança para dar resposta às necessidades. Por isso, por esta razão, esta formação para formadores vai permitir que os formandos, ao final, também possam replicar o conhecimento nas instituições. Estamos aqui com 17 instituições e totalizando 25 formandos. O Governo pretende também levar os efeitos desta formação à sociedade, envolvendo desde crianças e adolescentes a idosos, num ato de promoção da literacia digital na vertente cibersegurança. Além do Banco Mundial, o Governo conta com outros parceiros no setor, mas esta ação é a primeira a ser realizada com a parceria daquele organismo com sede nos Estados Unidos da América. A Visionware, empresa portuguesa dedicada à segurança de informação e cibersegurança, e que ministra a formação, é credenciada pela Nato, tendo estado envolvida em diversos projetos apoiados pela União Europeia. Cibersegurança em foco. O Cabo Verde a sofrer cerca de 100 ataques diariamente, e para tal, para combater esta prática, neste momento, começou, então, hoje, uma formação de formadores, para, então, se reforçar a segurança na internet. E no final do debate, com o primeiro-ministro, esta tarde, no Parlamento, o deputado do PICV, Demes Almeida, pediu explicações sobre a nova marca turística do país, lançado recentemente, cujo logotipo, segundo o deputado do PICV, é um plágio. O chefe do Governo disse que se deve provar que a nova marca é plágio, tendo, contudo, avançado que foi lançado um concurso internacional, ganho por uma empresa, e caso venha a notar qualquer irregularidade, a responsabilidade será da mesma, ou seja, da empresa, e não do Governo. Outro ponto lançado durante o debate foi a pergunta do deputado João do Carmo, também do PICV, sobre o anunciado equipamento para o aeroporto de São Paulo, Vicente, visando melhorar as condições do seu funcionamento, sobretudo em períodos climatéricos difíceis, facto que levou o deputado Vander Gomes, do MPD, afirma que o colega parlamentar do PICV não está atento, uma vez que, segundo avançou o deputado do MPD, a ASA já tinha explicado que o equipamento não funcionou devido a problemas de ordem técnica, conforme o Eugente Deixeira, que acompanhou os trabalhos do Parlamento, esta tarde. O deputado Demes Almeida, do PICV, quis saber informações detalhadas sobre o projeto da promoção do turismo recentemente lançado pelo Primeiro-Ministro. O Sr. Adias presidiu uma cerimónia de apresentação de uma nova marca de promoção do país como destino turístico e destino de investimentos. Um coraçãozinho muito colorido, que no entanto se descobriu que se trata de um plágio, de um logotipo que existe há mais de sete anos. Nós gostaríamos de saber como é que uma coisa destas é possível na República de Cabo Verde, que responsabilidades serão assumidas, que custos o Governo assumiu para a suposta concepção deste logótipo e que medidas o Sr. vai tomar na sequência desse escândalo de se ter descoberto que se trata de um plágio. O Liso Correia Silva, chefe do Governo, disse que, primeiro, o deputado Demes Almeida deve apresentar provas que se trata de um plágio, o logotipo. Foi feito um concurso internacional, empresas concorreram, e são empresas externas, ganharam, fizeram a concessão, a concessão, o conteúdo e a apresentação e o design da marca, financiamento do Banco Mundo. A empresa ficou de dar uma conferência de imprensa, ou uma nota de imprensa, fazer uma nota de imprensa para clarificar relativamente a esta questão. Portanto, não foi o Governo, nem o Ministro, nem o Primeiro-Ministro a fazer a concessão da marca, nem o design. Que eu saiba, nenhum mesmo Governo, aliás, tem essa competência, essa capacidade de fazer design. Foi uma empresa contratada nesse sentido. Na eventualidade de se constatar e se provar que há um plágio, quem será responsabilizado é a empresa que foi contratada para fazer este trabalho. O equipamento para melhorar as condições de funcionamento do aeroporto de São Vicente foi outro tema, e suscitado pelo deputado do maior partido de oposição, João do Carmo. Senhor Primeiro-Ministro, estamos a debater a boa governação em 2017. O seu Ministro do Mar, na altura, um Ministro com quatro pastas, anunciou aqui no Parlamento que o Governo já tinha o equipamento para o aeroporto internacional de César Évora, para que o aeroporto pudesse receber voos, inclusive com bruma seca. Perguntamos ao Senhor Primeiro-Ministro, onde está o equipamento? Está guardado aonde? Em qual armazém aqui de Cabo Verde? Por sua vez, o deputado MPD, Vandar Gomes, disse que do Carmo está distraído sobre as informações do país. A própria ASA produziu um comunicado há dias a dar todas as explicações técnicas que eu, enquanto deputado, não posso dar. E eu acredito também que o Senhor, enquanto deputado, não tem essas informações que podem contrariar as explicações e informações dadas pela própria ASA. Portanto, vir ao Parlamento, trazer uma informação que o Senhor não tem competência técnica para, de facto, rebater, é populismo. O chefe do governo reforçou explicações com base no que, segundo o Correio Silva, a ASA já explicou. A ASA, de facto, produziu um comunicado que diz que o sistema GNSS, que é para procedimentos de voo com base em satélite que permite operações em condições de visibilidade reduzida, foi instalado desde 2017. No entanto, que isso só por si não resolve esse problema quando há bruma seca deste tipo, porque a horografia da ilha apresenta constrangimentos às operações de voo. E é por causa disto também que não há voos de aparelhos tipo Boeing ou Airbus à noite. Portanto, essas informações são técnicas, portanto, não houve nenhum desvio, nenhum armazenamento de equipamentos que está lá instalado. Alguns pontos na ponta final do debate com o Primeiro-Ministro esta tarde no Parlamento. Ainda esta tarde, o Parlamento aprovou, por unanimidade dos deputados presentes, o novo Código da Justiça Militar, apresentado pela Ministra da Defesa, Janine Leles, que justificou, assim, a apresentação do novo Código. A aprovação do novo Código de Justiça Militar não constitui uma mera reforma das leis penais militares, mas também a sua adaptação à Constituição da República, proclamando os princípios da legalidade, culpa, igualdade de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Com efeito, em conformidade com o preceito constitucional consagrado no artigo 220 da Constituição da República, a finalidade é limitar o alcance da jurisdição militar aos crimes essencialmente militares, em razão da matéria e da natureza do crime propriamente dito. Esta reforma perspectiva, com especial consideração, a realização da justiça militar de uma forma universal, observando as regras constitucionais e a ordem jurisdiccional vigente, expurgando os requisitos do Foro Pessoal da Justiça Militar, não relevando a condição do agente do crime, mas sim os interesses da componente militar de defesa. A presente reforma vem fortalecer a autonomia da justiça militar na medida em que o papel do promotor da justiça sai reforçado, essencialmente pela via da consagração da sua independência técnica, pelo fato do juiz passar a praticar atos a requerimento do promotor em caso de urgência ou de demora do arguido em as requerer, pelo fato do promotor passar a ter alargado a margem de ação, podendo acusar, independentemente da instrução, do chefe do Estado maior das Forças. Depois da aprovação na Generalidade, esta quarta-feira o novo Código da Justiça Militar terá aprovação na especialidade concluída amanhã. E o bastonário da Ordem dos Bédicos recebeu esta quarta-feira o provedor da Justiça e a sua equipa para um encontro de trabalho no sentido de analisarem os possíveis meios de resolução das queixas apresentadas pelos cidadãos versando a área médica. As duas instituições debruçaram-se ainda sobre uma possível parceria de cooperação, visando promover a justiça e a saúde dos cidadãos cabo-verdeanos, conforme a Ernestina Lopes. O bastonário da Ordem dos Médicos passou em revista as dificuldades da justiça, o direito dos cidadãos e o grau de eficácia no funcionamento da junta médica, a morosidade das consultas nos hospitais e a qualidade do atendimento. Foi também analisada a evacuação dos doentes quer para os hospitais centrais como para os estrangeiros. Sobretudo doentes oncológicos que às vezes ficam a esperar mais de seis meses para serem evacuados. Depois doente tem um limite máximo de até três meses para serem evacuados e começar a fazer tratamento de radioterapia. Mas entendemos que às vezes a junta faz a sua parte tem de evacuar o doente, mas o doente não consegue ser evacuado porque está a esperar de uma vaga em um hospital. Então eu penso que realmente essa cooperação, esse protocolo de descooperação que existe com Portugal precisa ser reformatada, rediscutida, ouvir a opinião dos técnicos e envolver técnicos também portugueses e tentar criar um programa mais justo para um doente à espera de uma oportunidade de sobrevivência. A conversa girou ainda à volta da Lei da Parceria Pública-Privada de 2006 e o seu benefício para o setor de saúde, parceria cuja implementação prática se encontra atrasada. A Ordem dos Médicos defende a necessidade urgente da aplicação prática da sua regulamentação. Essa regulamentação tem a ver com a criação de estatuto de iniciativa pública ou instituto de iniciativa hoteleira. Este estatuto nunca foi regulamentado. Se não está regulamentado, as pessoas têm dirigido à Ordem que querem se inscrever como estrangeiros, mas não há num documento dizer em que condições que essa pessoa vai passar a trabalhar. Quais são as criações privadas para trabalhar baseado no estatuto de iniciativa privada? Será que temos que escrever de qualquer forma? Não pode ser. Promoção na carreira, capacitação e especialização dos médicos e a construção do tão esperado centro de diagnóstico foram outros desafios colocados ao provedor de justiça. O provedor ouviu atentamente a intervenção do bastonário e defendeu mais união dos poderes públicos e organismos do Estado com a classe. Tendo em conta que nós recebemos queixas, a Ordem dos Médicos tem também a sua contribuição a dar. A ideia é de juntar esforços para juntos possamos encontrar as melhores soluções para aquilo que preocupa os nossos cidadãos, a bem da saúde de Cabo Verde. As duas instituições debruçaram-se ainda sobre uma possível parceria de cooperação visando promover a justiça e a saúde dos cidadãos capo-verdeanos. 19 horas mais 18, o Minuto Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. O Ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Bonteiro, enfatiza a necessidade de atração e retenção de jovens no setor da agricultura e lança reptos ao público jovem para multiplicar as boas práticas por uso eficiente de água em Cabo Verde. O Governante lançou o desafio no encerramento da formação em empreendedorismo agrário e utilização de águas residuais tratadas para a agricultura, uma formação de três dias que teve lugar no centro da juventude do município de Santa Cruz, conforme o Domingos Sanches. Formação em empreendedorismo agrário e utilização de águas residuais tratadas para a agricultura apresentada em Santa Cruz em vários módulos, desde o empreendedorismo e agronegócio, assim como águas residuais tratadas para a agricultura. A Agência Nacional de Água e Sanimento é uma das parceiras do projeto, refere a administradora Marise Gominho. A agricultura é um setor que consome mais água, principalmente no nosso país Kicatachoube, Kicatachoube muito pouco, que consome praticamente água subterrâneas. Não tem alguma água superficial, água de barragem, mas é muito, muito reduzido. Então, o que ele demanda de água é cada vez mais para a agricultura. Então, o governo tem estado de aposta e também implementa a estratégia para a mobilização de água para a agricultura. E para que ele, o governo de Cabo Verde, se sabendo de aposta, ultimamente, não é? Tem estado há vários anos de aposta na dessalinização de água de mar. Para abastecimento, mas agora também não se aposta na dessalinização de água para a regra. E Carlos Silva, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz. Porque, na verdade, aquele que é caminho, aquele que é futuro, aposta no agronegócio, aposta para nos serem verdadeiros empresários agrários. Formação promovida também pelo Instituto do Desporto e da Juventude, como advoga o ministro do Desporto, Carlos Monteiro. É preciso atrair e retém jovens na prática de agricultura, atividades agrícolas, de agronegócio, tudo o que tem envolvido agronegócio. Porque presente o futuro do país é jovem, presente o futuro de qualquer setor, de qualquer atividade econômica, também é juventura desse país. E como atacar a problemática da água em Cabo Verde e instanhou-se a Badioubi, tudo aquilo que é projetos e programas que o governo tem naquele segmento ali, muito específico. Móquino sabe mobilizar a água na Cabo Verde para a agricultura. E Móquino se pode, torna a agricultura de Cabo Verde cada vez mais uma agricultura inteligente. Por sua vez, o Elton Cimento, representante dos formandos, advoga. Formação em empreendedorismo agrário e utilização de águas residuais tratadas para a agricultura e ministrada em Santa Cruz para jovens de Santiago Norte. Sal e São Centro são os próximos municípios a receberem este tipo de iniciativa que tem o apoio da Unesco. E o ministro da Educação, Amadeu Cruz, terminou hoje uma visita de dois dias à ilha de São Nicolau. Durante a sua estrada da ilha, o titular da Paz da Educação reuniu-se com autarcas dos dois conselhos e também com os dirigentes do seu Ministério, conforme o Rony Brito. Conforme o ministro da Educação, Amadeu Cruz, a visita de dois dias que efetuou a ilha de São Nicolau teve como objetivo ver com os dirigentes do Ministério da Educação e das escolas eventuais constrangimentos e partilhar as orientações relativas ao funcionamento das escolas e reforçar particularmente sobre as linhas da reforma. Ver com os dirigentes do Ministério da Educação e das escolas eventuais constrangimentos, partilhar as orientações relativas ao funcionamento das escolas e particularmente sobre as linhas da reforma educativa e andamento. Estamos a chegar ao fim praticamente de reforma curricular. Dentro de um ano e meio estaremos a terminar a reforma curricular até o 12º ano. Pela primeira vez temos uma reforma curricular que incida desde o 1º ano de escolaridade até o 12º ano de escolaridade. Teremos igualmente os materiais didáticos, sumidamente os manuais escolares do 1º ano ao 12º ano de escolaridade. Estivemos a falar igualmente sobre o sistema de formação de professores, sobre o sistema de avaliação das aprendizagens, sobre as políticas de inclusão educativa. Também o titular da pasta da educação esteve reunido em audiência nos dois conselhos com representantes dos professores para escutar as suas preocupações e reivindicações. E também trabalhar com os professores. Nós estamos a conceder audiências aos professores. Hoje na Ribeira Brava recebemos cerca de 15 professores em audiências. Amanhã aqui no Tarrafal vamos receber outros 10, 15 professores para ouvir os professores, para estarmos próximos dos professores, para podermos saber da viva voz qual é o sentimento dos professores, quais são as expectativas dos professores e portanto estarmos aqui engajados com os professores, com o sistema educativo, com as autoridades locais, numa perspectiva da consolidação das reformas do sistema educativo. Durante a sua visita à Ilha de São Nicolau, o Ministro da Educação também reuniu com os dois presidentes das câmaras do Conselho da Vila da Ribeira Brava e do Tarrafal para reiterar a parceria institucional e reforçar a corporação no domínio de transporte escolar, ação social, gestão pré-escolar, bem como no plano de reabilitação das escolas nesses dois municípios. E o Ministério da Cultura vai conceder durante os próximos três anos um incentivo financeiro de 1.500 contos todos os anos ao Criol Jazz Festival organizado pela Arboria e pela Câmara Municipal da Praia. O protocolo de incentivo financeiro foi rubricado hoje entre o Ministério da Cultura e a Arboria e vai na linha de paranizar os eventos marca do país conforme a Bíndia Lopes dos Santos. O incentivo financeiro do Ministério da Cultura ao Criol Jazz Festival começou a ser atribuído no ano passado no valor de mil contos. O protocolo válido por três anos sobe a fasquia para os 1.500 contos anuais. Joe da Silva, diretor da Harmonia e do Festival, assegura uma 13ª edição do Criol Jazz com muita qualidade. Dez vezes um protocolo de três anos fica ainda mais satisfeito porque é isso que eu não crê. Protocolos de três anos que te ajudam a operar o festival cada vez mais e poder trabalhar nele com mais antecedência. Também muito obrigado por ter aumentado a soma. Ano passado era 1.000 contos, passou para 1.500. Está pensando, o Sr. Ministro, entende de facto um festival mestre cada vez mais meios para poder melhorar. Músicos diferentes, artistas muito consagrados, pessoas de muita idade, estão em termos de segurança, entende de pessoas de 80 e tal anos, pessoas de 70 e tal anos, mas pessoas com experiência musical incrível que talvez nunca não tive na Cabo Verde. Então, dez vezes ali tem o Sr. Ficata, Steve Coleman e Hermeto Pascual, 88 anos, ainda está da show e um monstro da música a nível mundial também para Cabo Verde. O Ministro da Cultura acredita que o Creole Jazz apela a que outros municípios diversifiquem o cartaz nos seus eventos. Abrão Vicente também assume a vontade de perenizar eventos marca na capital e no país. Pereniza e da tranquilidade das organizações quanto ao Soma, no que tem que todo ano começa com um novo processo de negociação. O Creole Jazz Festival é uma marca territorial que cria na cidade da praia, acredita-me a ser internacionalização ano passado na Ilha do Sal, ser extensão, digamos assim, é também uma maneira de chamar municípios para a verdadeira necessidade de diversificação de cartaz a nível nacional. não tem sempre os mesmos artistas da moda, talvez os 22 municípios todo ano. É importante não ter essa diversificação e creio que a cidade da praia desde a primeira edição do Creole Jazz Festival dá um sinal de que é possível, é possível, fideliza público e é possível trazer grandes nomes a Concha de Cabo Verde, não só a Concha, mas a atua. Acredita-me a ser que está a ser também um dos auges de todo esse percurso e sem dúvida para nós é um contributo muito modesto, não sabe o que é que custa trazer um artista principalmente na atual conjuntura no mundo. A 13ª edição do Festival Creole Jazz que acontece entre 4 e 6 de abril na praia está orçada em 28 mil contos porque o evento perdeu alguns financiamentos. O diretor artístico do festival apontou que no passado já chegou a custar 35 mil contos. E um grupo de jovens franceses da Associação Educativa Canal da cidade de São Diris participou num workshop em pintura artística urbana em Fonte Lima, interior de Santa Catarina administrado pelo artista plástico congolês Elisi Fortunat. Um projeto em parceria com a Associação Franco-Cabo Verdeana Fonte Lima 238 que de acordo com a Presidente Isabel Sabedo pretende fazer trabalho de intervenção na comunidade através da cultura e também das artes. A Ariana Miranda foi espreitar e traz-nos aqui os detalhes. Um misto de jovens pertencentes à Associação Educativa Especializada Canal da cidade francesa de São Dinis encontram-se em Cabo Verde no âmbito do projeto de integração cultural em parceria com a Associação Fonte Lima 238. De entre algumas atividades realizadas na comunidade, os jovens participaram num workshop de pintura artística urbana ministrado pelo artista plástico Elisi Fortunat. O congolês residente em Cabo Verde afirma que a ideia é trazer a arte para a comunidade e resgatar os jovens através dos valores da cultura. Aquela foi uma experiência também muito importante para não receber seu jovem especial para não dizer francês mas é francês de diáspora entre esses filhos de maliano de argiriano e eles bem descobrem com o Cabo Verde ao mesmo tempo participam num workshop de pintura urbana em Cabo Verde. Uma experiência igualmente positiva para os integrantes da caravana alunos e educadoras satisfeitos com os resultados acreditam que voltam para a França mais ricos. Ampere Mohamed acolhido neste país as pessoas são muito acolhedoras e simpáticas eu aprendi muito sobre a cultura daqui e os paisagens também gostei a cultura aqui os paisagens eu sou rica porque é verdade que nós estamos contentos de ter contribuído a melhorar somos contentos de ter participado no melhor deste estádio a ideia maior era que os jovens pudessem ir ao encontro de outra cultura e a requalificação do Polo Valente de Fontelima com pinturas no mural é um dos resultados visíveis do projeto e de acordo com a presidente da associação Fontelima 238 Isabel Cemento este é um trabalho interdisciplinar que converge vários parceiros para desenvolver a localidade nos está virado para a cultura e também para desenvolvimento e educação e desporto mas muita fase de virar tanto na França como na Cabo Verde como na Portugal nosso objetivo principal é hoje eu sei que não tem positivo na Cabo Verde para nos transformar e para nos trabalhar e para encontrar uma solução as pinturas as pinturas feitas à volta do Polo Valente representam a vivência local e homenagiam as mulheres oleiras e a arte em barro como sendo um dos produtos mais característicos de Fontelima e a Sociedade Cabo Verde de Autores comemora o seu 19º aniversário com um grande concerto Soca depois de Abelhã em São Vicente com a cantora Fancha o espetáculo que tem como palco o Centro Cultural do Mindelo marca os 40 anos da carreira desta artista mindelense conforme o Albertino Brito O presidente da Sociedade Cabo Verde de Autores diz que os concertos Fancha comemora 40 anos de percurso em São Vicente no dia 23 e Santo Antão 24 de Fevereiro é uma forma de descentralizar as atividades para assinalar o 19º aniversário da Soca de acordo com Daniel Spínola depois de várias tentativas finalmente a Sociedade Cabo Verde de Autores conseguiu chegar à ilha do Porto Grande com este concerto comemorativo com Santo Antão como eu tenho já uma parceria com câmeras de Santo Antão e não está fazendo nesse momento na Porto Novo mas no próximo momento não está fazendo também com Roberta Grande e Paulo aliás eu tenho já programado uma parceria também com a Câmara Municipal de Roberta Grande e Panamá e não faz uma grande atividade no mês de maio e no mês de maio não estava fazendo a abertura de uma biblioteca Municipal de Porto Novo só que estava montada aqui na biblioteca não estava a fazer abertura no mês de maio na Porto Novo que já não tem uma boa dinâmica de parceria para o concerto do dia 23 de fevereiro com fancha Dani Spínola deixa este convite tem que entrar é livre tem que ter um convite não tem alguns convites que não distribui para morrer pronto é necessário mas é livre tudo mesmo que eu tenho convite não é que calça cheia e por aí que entra mas é aberto para tudo alguém para o lucro para tudo alguém para a rua de afancha naquele momento especial de 40 anos de ser carreira e a cidade tudo organizada o baú que estava a acompanhar tanto ali como na São Antônio quando tem na São Antônio também dia 24 dia com a Câmara Municipal de Porto Novo Sociedade Cavardiana de Autores comemora o seu 19º aniversário com um grande concerto soca no dia 23 de fevereiro em São Vicente com a cantora fancha o espetáculo que tem como palco o Centro Cultural do Mindelo marca os 40 anos de carreira desta artista mindelense são 9 horas mais 33 minutos Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde duas notas internacionais o Azarbejão está a preparar uma guerra total contra a Arbénia alertou o primeiro ministro arménio durante uma reunião do Conselho de Ministros do país realizada no dia 15 de fevereiro o governante arménio falava com vários membros do seu governo sobre as propostas de delimitação de fronteiras rejeitadas pelo governo do Azarbejão as declarações do primeiro ministro arménio surgiram depois de alguma troca de tiros entre soldados dos dois países que afetivou quatro militares arménios a 13 de fevereiro no dia anterior o executivo Azari havia denunciado uma provocação militar da Arménia que feriu um agente do Serviço Estatal de Fronteiras do país o presidente do Azarbejão foi recentemente reeleito por um quinto mandato após eleições antecipadas convocadas um mês antes da sua realização alegadamente devido à operação militar de captura da região de Nagorno-Karabat aos arabénios iniciada em setembro de 2023 apesar de ser um autocrata e de liderar um aparelho estatal fortemente repressivo o reeleito presidente do Azarbejão recebeu os parabéns de vários líderes ocidentais como o Volodymyr Zelensky da Ucrânia e também de Charles Mitchell presidente do Conselho Europeu o apoio à Ucrânia continua a ser levado em toda a União Europeia mas os autores de uma nova sondagem afirmam que os políticos devem concentrar-se na definição de uma paz aceitável perante os resultados apenas um em cada dez europeus acredita que a Ucrânia pode derrotar a Rússia de acordo com uma sondagem feita na União Europeia realizada em 12 países da União a sondagem concluiu que o pessimismo sobre o resultado da guerra estava a ser alimentado pela contra-ofensiva faliada da Ucrânia por uma potencial mudança de política dos Estados Unidos da América e pela possibilidade de Donald Trump chegar à Casa Branca o relatório concluiu que 20% dos inquiridos previam uma vitória russa as conclusões surgem na véspera do segundo aniversário da invasão total da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 embora o apoio à Ucrânia continue a ser levado entre os europeus os inquiridos consideram que uma solução de compromisso é a solução mais provável para a guerra no ano passado a maioria dos europeus defendia que a Ucrânia devia recuperar todo o território perdido os autores do relatório defendem que com base nestas conclusões os políticos da União Europeia devem adotar uma abordagem mais realista centrada na determinação da forma como a paz pode ser alcançada e de acordo com as sondagens os ucranianos continuam a opor-se a qualquer acordo que ceda território a Rússia já se passaram 35 minutos das 19 horas ao fim de linha neste jornal apenas para informar o amigo ouvinte que caso esteja à espera de alguém que vem do fogo a bordo do navio Interilhas o Interilhas que fez hoje um trajeto um pouco curioso quando estava mais ou menos a meio do fogo e de Santiago em vez de seguir para em direção à Cidade Velha seguiu em direção ao Rincão aproximou-se um bocado do porto de Rincão e depois virou pelo Estibordo e agora está a navegar via Cidade Velha ou seja deve com esta manobra estranha ter aumentado a sua viagem pelo menos mais uma hora tendo em conta o grande desvio que fez para o norte até chegar mais ou menos muito perto de Rincão e agora é que está a fazer o percurso em direção à Cidade Velha no mínimo uma rota muito estranha no Círculo e as condições do mar assim obrigaram o Austreia navega neste momento vai em direção ao Porto de Salre o Austreia carrega combustíveis e os demais ferros neste momento não estão a navegar pelo lado aéreo não temos muitas informações relevantes neste momento não vejo nenhum aparelho aqui voar pelo menos em voos interilhas não temos portanto ficamos por aqui obrigado boa noite e até amanhã mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora publicidade RTC Mobile RTC Mobile RTC Mobile RTC Mobile RTC Mobile